Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Louise Morgan, cheia do blog Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para falar sobre um filme que se chama Simplesmente Acontece em Português e em Inglês se chama Love Rosie é um filme de 2015, peraí diz aqui que ele foi lançado em março de 2015 eu achei que ele era do ano passado, mas ok, então é de 2015 ele tem 1 hora e 42 minutos de duração ele é dirigido por Christian Dieter e tem no elenco algumas pessoas que eu gosto bastante como Lily Collins e Sam Kathleen acho que é Kathleen que se fala gênero é comédia romance e... bom eu vou dizer assim para vocês eu estava querendo assistir uma comédia romântica e tal aí eu comecei a pesquisar várias coisas que tinham ultimamente e eu achei esse que se chamava Love Rosie e aí eu li assim a sinopse, eu achei legal nem cheguei a olhar o trailer assisti o filme direto achei o filme incrível assim, eu vi muitas pessoas falando ah, é um filme clichê, como sempre, não sei o que blá 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 não traz nada de novo é meio imprevisível essas coisas todas gente, eu acho que assim existem comédias românticas que conseguem se superar ser diferentes e tudo mais? existem mas assim, comédia romântica é uma fórmula meio igual digamos assim, é uma fórmula que dá certo, sabe? então tipo tem algumas pessoas que decidem se arriscar fazem alguns filmes diferentes e tal mas eu não vejo nada de errado com filmes de comédia romântica que não trazem nada assim super novo mas ainda assim, eu não achei esse filme tão normal assim como as pessoas falam tinha clichês, óbvio era previsível também, um pouco mas, sei lá, assim eu não me incomodo com esse tipo de coisa eu acho que quem gosta de comédia romântica vai gostar do filme, não importa eu não vou ler a sinopse pra vocês porque eu assisti o trailer eu achei o trailer bem bom então eu vou passar direto o trailer e bom, depois eu comento um pouco mais sobre o filme, tá? então, assistam você me enviou para a dança o bimbo? é realmente hot, though eu sei que coi-gale friendships can be quite complicated sometimes boobs au naturel, ou pushed up é isso para dança, ou é, ou é, um... hum wanker Alex, thank God, where are you? eu tô no, eu tô no, wait you gotta help me, there's been an accident can we just talk about this later? não, eu me lembro, there was an accident um, with the thingy with Craig you need to be really clear and really precise the condom came off inside my vagina and at present I'm unable to locate it that's way more information than I needed I've got news me too Scholarship to Harvard Come on, you're coming too, right? What's your news? Might as well just kill yourself now I can sort the drugs Keep in touch, okay? We're getting married Congratulations You told me to come there It wouldn't have happened if it wasn't for you Thank you It is so great having you as a friend And every time something goes wrong in my life All I've got to do is look at yours And it puts everything into perspective It was no ordinary friendship We were inseparable Constantly being separated I've realised that No matter where you are Or who you win I will always Truly Completely Love you You're looking way too hot right now, Rosie Come on! Bom Então como vocês puderam ver O trailer é todo fofinho Dá pra ter essa noção De que a personagem da Lily Que é a Rosie E o personagem do Sam Que é o Alex Os dois se conhecem desde pequenos Eles são melhores amigos Desde sempre E eles se apaixonam em algum momento Só que eles acabam fazendo escolhas erradas Decisões erradas A vida acaba separando eles E eles vivem se encontrando e reencontrando E tal Até chegar no fim E acontecer o que acontece Eu não vou contar pra vocês o que que é Porque, né? Senão perde a graça Mas assim Eu não sabia Eu não assisti esse filme com nenhuma grande intenção Eu, por exemplo, não sabia que ele tinha sido Que ele é originado de um livro Que foi escrito pela escritora Escrito pela escritora De PS Eu Te Amo Que é um livro e um filme também muito comentados e tal Então assim Se eu soubesse Eu acho que eu já teria assim Tido ainda mais expectativas Porque eu gostei muito do filme PS Eu Te Amo Eu até fiz uma postagem dele no blog Eu vou deixar o link aqui na descrição Então Não sei, assim Eu não vou ler a sinopse Porque não tem necessidade O que eu posso dizer é assim Eu achei que rolou muita química entre os dois atores Eu achei que eles escolheram duas pessoas muito magníficas Assim pra interpretar E eu também gostei muito de todos os outros protagonistas Ah, protagonistas De todos os outros atores E pessoas figurantes, secundárias e blá blá Que apareceram E eu gostei muito dessa história Porque ela é diferente de um certo modo Eu achei que é uma comédia romântica mais adolescente Eu diria que é legal pra adolescentes assistir E jovens adultos também A minha mãe assistiu comigo E ela amou o filme Ela agradeceu por eu ter pego o filme Mas ainda assim eu acho que talvez Seja mais uma faixa etária mais jovem Porque ele mostra justamente erros Que muitos adolescentes e pessoas jovens cometem Então é um filme bom às vezes pra gente olhar E levar aquele banho de água fria Pra se tocar de algumas coisas E acontece uma coisa que Infelizmente Eu digo infelizmente Porque Bom, sei lá Acontece com muitas garotas Assim Prematuramente Que é se tornar mãe Assim Eu digo Tipo, eu não acho ruim Alguém se tornar mãe Obviamente Mas assim Tem muitas garotas Que não tomam cuidado E acaba acontecendo isso Sem elas quererem Eu já vi Muitas meninas Que depois disso Se tornaram mães excelentes Tomaram um rumo Na vida E tudo mais Então pra muita gente Isso dá certo Mas eu também já vi muitos casos Em que acontece o que? Que a pessoa não quer ter filhos Que é como o caso da protagonista no filme A pessoa não quer ter aquele bebê Acaba dando ele adiante Acaba, sei lá Largando em algum lugar Ou acaba Enfim, sabe? Tipo E acaba se tornando uma coisa muito triste Então Então eu acho que esse filme Ele é bem legal assim também Porque ele trata de alguns assuntos Mais complicados, sabe? Não é aquele Aquele drama Romance assim Adolescente Normal Sabe? Do tipo Ah Vai mudar de cidade Alguma coisa assim Tem isso também Mas tem muito mais Envolvendo tudo Assim Envolvendo tudo mesmo Filhos Casamento Separação Brigas Família problemática Enfim Envolvendo tudo mesmo Então eu acho bem legal Assim Porque é um filme Bem Digamos assim Sem tabu Sabe? Ele fala de tudo Eu tô sendo um pouco polêmica Nesse vídeo Eu acho Mas Mas é que eu realmente Assim Eu gostei muito desse filme Eu acho que Adolescentes Esses jovens adultos Deveriam muito assistir Esse filme Pra se tocar E pensar bem Antes de fazer coisas erradas E mudar o destino inteiro Da sua vida Sabe? Eu acho que É um filme bem pra reflexão Também Apesar de ser clichê E tal Ah, eu achei muito fofo A minha mãe até chorou E tal No final Tem umas horas Assim bem emocionantes Então Sabe? É um filme muito legal Tinha mais alguma coisa Que eu queria comentar E agora eu não sei o que é Ah, sim Assim A única coisa que Eu tô recomendando e tal Mas ele tem classificação Aqui no Brasil Ao menos 14 anos Esse filme tem bastante coisa Assim Tem assuntos mais complicados Assuntos mais tensos e tal Apesar de ele abordar De uma forma mais fofa Tudo Mas ainda assim Envolve coisas bem polêmicas Então eu acho que Não é assim Pra uma criança Assistir o filme Eu diria Adolescentes E tal Como eu disse Então é isso gente Eu amei esse filme Eu realmente assim Eu posso assistir ele Mais várias vezes Eu gostei Muito, muito, muito Eu adoro Lily Collins Então Gostei muito Obviamente E eu recomendo pra vocês E Bom Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Dê um like Se ainda não são inscritos No canal Se inscrevam E até a próxima Beijão